Nem se despediu de mim Te assossega, coração Que esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Daí então, quando ele voltar Quebra o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tal das horas Bebeado, foi embora Nem se despediu de mim Já chegou com tal das horas Bebeado, foi embora Vai lá! Obrigado, gente! Esse é o pessoal e a todos! Valeu, Zalivaldo! Valeu, Fundação Casa da Cultura, Emílio! Boa partilho! Valeu a marca! Boa partilho! Boa partilho! Boa partilho! Boa partilho! Boa partilho! O que é isso?